E com vocês o Renault Duster. Programado para ser lançado até novembro deste ano no Brasil, a Renault pretende ampliar a sua participação no mercado nacional com o Renault Duster. Com concorrentes diretos nos segmentos de SUV compacto, a Renault deve brigar principalmente pelos consumidores do Ford EcoSport e Hyundai Tucson. A versão que será vendida no Brasil traz pequenas diferenças da comercializada na Europa. Uma delas é a mudança da grade dianteira. Se no exterior ela é preta, aqui ganhou detalhes cromados. O utilitário esportivo também vai oferecer opções 4x2 e 4x4. Um verdadeiro projeto off-road. Aqui a gente também destaca o ângulo de ataque com 30 graus de ângulo, o ângulo de saída com 35 graus. Uma distância do solo de 221 centímetros. Realmente uma capacidade off-road presente desde a sua versão 4x2. A fabricação do Renault Duster na América do Sul será feita na planta de Curitiba, no Paraná, e exportado inicialmente para a Argentina. Para o mercado brasileiro, a montadora francesa deve oferecer motorização 1.6 e 2.0, ambos flex. O Renault Duster será muito importante na expansão da marca no Brasil. Essa categoria é estratégica para a Renault, já que o segmento de SUVs cresceu 16 vezes, de 2000 a 2010. Um aprendizagem de Opi вы esporto os진ogialistas. Tchau.